Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Integra. Para quem está acompanhando, nós já publicamos um vídeo sobre a terapia ocupacional, a TEO. E publicamos também um vídeo sobre as práticas integrativas e complementares, as PICs. Se você já assistiu esses vídeos e gostaria de revê-los, ou se você ainda não assistiu e ficou curioso, vamos colocar na descrição os links para acessá-los. E agora, após ter aprendido um pouquinho sobre a TEO e sobre as PICs, ficou a pergunta, qual é a relação das duas? Bom, estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre isso. Então, de acordo com o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o COFITO, a resposta é sim. Os terapeutas ocupacionais estão inseridos nas práticas integrativas e complementares. Então, aqui a gente tem a resolução de 2017. E o COFITO, ele normalizou a prática da TEO com essas PICs. Nós temos... Então, essa é a lista... de 2017, de todas as práticas integrativas e complementares. E temos também a acupuntura. Gente, o COFITO, o Conselho, ele regulamenta a prática da acupuntura para a terapia ocupacional desde 2001. E atualmente, a acupuntura, ela é reconhecida como uma especialidade profissional, por meio da resolução de 2011. Então, o profissional terapeuta ocupacional, ele pode fazer a prova de título para se tornar um especialista em acupuntura. Para isso, então, o TEO, ele deverá comprovar, perante o Conselho, a certificação de conhecimento dessas práticas. Assim, será habilitado o terapeuta ocupacional que apresentar títulos que comprovem o domínio das práticas integrativas. Se você é profissional e gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso, colocamos aqui alguns links para maiores informações. Aqui, a gente trouxe um exemplo sobre uma nova iniciativa do CREFITO da região 3, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia e Ocupacional do Estado de São Paulo. Eles lançaram uma cartilha sobre o uso das PICs no autocuidado durante e após a pandemia. Então, nós temos aqui uma iniciativa sob o olhar das práticas integrativas. Aqui, nós colocamos para vocês a capa dessa cartilha e um pouquinho que vocês vão encontrar dentro dessa cartilha. Então, nós temos conteúdos sobre fitoterapia, aromaterapia, a medicina tradicional chinesa, práticas corporais e meditação. Olha que bacana! Vamos deixar também o link para quem quiser acessar essa cartilha. Bom, nós usamos como referências o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia e Ocupacional, as duas resoluções que são acessíveis na internet, de 2011 e a de 2017. E aí, gostaram? Gostaram de saber mais? Nós temos muitas novidades em 2021. Que tal exemplos reais de terapeutas ocupacionais que trabalham com as PICs? Como será que é esse trabalho, essa união? Vamos ver na prática juntos. Vamos produzir muito conteúdo. Nós temos também um projeto que foi feito em parceria com a UFTM, com alguns vídeos que serão postos aqui no canal em janeiro. Teremos também entrevistas, teremos convidados especiais, lives, estudos científicos e muito mais. Para isso, para ter acesso a todo esse conteúdo, fique ligado aqui no canal Integra. Então, eu gostaria de pedir para vocês deixarem nos comentários desse vídeo, quais dúvidas vocês têm em relação a ATO, a PIC, as PICs e tudo isso que foi falado aqui. E também sugestões para os próximos vídeos. O que mais vocês gostariam de ver no canal? E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal Integra para receber tudo isso de primeira mão em 2021. Deixo aqui para vocês um grande abraço e um obrigado de toda a equipe Integra. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri